O ALZR11 comprou um imóvel, mas pagou só uma parte e assumiu uma dívida que já existia como parte do pagamento. Será que a transação vai ser bem-sucedida para o fundo? A gente já vai comentar detalhes sobre isso. Antes, como sempre, peço para você curta o nosso canal aqui no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, curta os nossos vídeos para que eles apareçam com mais facilidade na sua timeline. O ALZR11 concluiu nesta semana a compra de um centro logístico que pertencia ao grupo Hortifruti Oba, no interior de São Paulo. O centro fica ali na rodovia Anhanguera, em Sumaré, perto de Campinas. Ele tem mais de 30 mil metros quadrados de área construída e o valor total da transação foi anunciado em R$ 108.750.000. Só que o fundo não desembolsou todo o valor pela compra. O imóvel tinha uma alavancagem avaliada em mais ou menos R$ 74.000.000 e o ALZR11 assumiu essa dívida fazendo um pagamento de R$ 38.000.000 à vista, fazendo esse desembolso com verba captada na sétima emissão de cotas que foi concluída no começo deste mês de julho. O FII fez uma repactuação do CRI que estava atrelado ao imóvel para modificar um pouco o valor das parcelas, reduziu os juros e, com isso, ele projeta um lucro de R$ 380.000.000 mensais, considerando que essa transação com o Oba foi feita no formato de Sale and Lease Back. O ALZR comprou o imóvel e já o alugou ao grupo Oba num contrato atípico de 15 anos. O aluguel é de R$ 833.000.000, então esse valor de R$ 380.000.000 é o valor do aluguel, menos o valor do CRI que ele vai amortizar mensalmente num período de 11 anos. Segundo o fundo, esse formato da negociação ampliou a rentabilidade, porque se você pegar o valor bruto de R$ 108.000.000 e o aluguel, que dá mais ou menos R$ 10.000.000 por ano, o cap rate, a rentabilidade, fica em 9,2%. Se você considerar só o valor que saiu do caixa de R$ 38.000.000 e o aluguel mensal de R$ 380.000.000, esse cap rate sobe para 12% ao ano, considerando o lucro e considerando que o aluguel vai ser pago em dia. Esse tipo de contrato, como a gente já comentou aqui em outros vídeos, ele traz algumas garantias para o proprietário do imóvel, por isso que é considerado atípico, porque ele é diferente do que está previsto nas leis que regem os contratos de aluguel. Os principais detalhes são que a multa recisória equivale ao número de aluguéis que estão para vencer. Então, se a empresa, por exemplo, resolve deixar o imóvel com 9 anos dos 15 de contrato, em tese ela teria que pagar esses 6 anos integralmente. Então, isso acaba sendo uma garantia para o fundo na hora de fazer o seu investimento. Uma outra garantia desse formato de contrato é que o locatário não pode entrar na justiça pedindo revisão do preço do aluguel, que é reajustado todos os anos pelo IPCA. Vale lembrar que nesse mês o ALZR11 já tinha concluído, então, a compra das lojas do Oba, já está recebendo também o contrato atípico nesse caso, e fez também uma outra negociação de um galpão logístico que está sendo construído também na rodovia Anhanguera, mas mais para o interior, perto de Ribeirão Preto, que vai ser locado ao Mercado Livre. A previsão é que esse galpão fique pronto até o fim deste ano, seja entregue ali em setembro ou outubro no máximo. O contrato de locação é atípico também e o fundo vai fazer jus ao recebimento desse valor assim que o imóvel for entregue. Na semana passada, o ALZR pagou o sinal da transação junto ao CPLG, que é o Fundo de Logística da Capitânia. Esse desembolso foi de R$ 35 milhões. Ele vai pagar ainda mais duas parcelas de R$ 15 milhões no começo de agosto e no começo de setembro e a última parcela de R$ 78 milhões e meio. de reais, essa vai ficar para quando o imóvel for entregue. E aí, quando ele for entregue, ele já vai ser imediatamente locado ao Mercado Livre, que vai fazer o pagamento dos aluguéis ao ALZR no valor de R$ 990 mil mensais. A gente vai continuar acompanhando o andamento dessas transações, trazendo as novidades quando houver as entregas, quando houver novos pagamentos, sempre acompanhando a movimentação nesse mercado, principalmente no setor de logística, que continua muito aquecido. E para ficar por dentro de tudo isso, eu recomendo mais uma vez, siga o nosso canal aqui no YouTube e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. Eu também deixei aqui na descrição o link da comunidade do fiz.com.br no WhatsApp. Você pode se cadastrar ali para receber as notícias e estar a um clique da informação mais atualizada sobre o mercado de fundos imobiliários. Agradeço mais uma vez pela sua audiência. Até o próximo vídeo. E aí